Capítulo 9 Shiri Então, a grande deusa Shiri disse ao Tathagata, venerável, vitorioso, transcendental, eu, a grande deusa Shiri, também concederei felicidade e bem-estar ao Bhiktu que ensina o Dharma. Eu oferecerei mantos, alimento, abrigo, remédios para tratar doenças e muitos objetos excelentes para garantir que o Bhiktu que ensina o Dharma tenha todos os excelentes recursos. Seja livre da pobreza, tenha mente firme, paz mental dia e noite e guarde com precisão as várias palavras e sílabas de o Rei dos Gloriosos Sutras, a sublime luz dourada. Que as examine e expresse de forma lúcida, de modo que os seres sencientes possam plantar raízes de virtude perante centenas de milhares de Budas para que o Rei dos Gloriosos Sutras, a sublime luz dourada, permaneça por muito tempo em Jambu de Vipa e não desapareça rapidamente, para que os seres possam ouvir o Rei dos Gloriosos Sutras. A sublime luz dourada e experimentar prazeres divinos e humanos por centenas de milhares de milhões de eons para que não haja fome. Que as colheitas sejam abundantes e os seres tenham tudo o que promove a felicidade e que estejam na companhia dos Tatagatas e que no futuro despertem para a iluminação suprema e perfeita. Que os sofrimentos dos seres nos infernos, no mundo animal e no mundo de Yama cessem inteiramente, certa vez havia um Arha. Tatagata totalmente iluminado chamado Ratnakusumanguna Sagara Vaiduri Akana Kajirizu Varnakanshana Prabhazashiri perante o qual a grande deusa Shiri plantou raízes de virtude. Agora, pelas diferentes direções em que pensa, pelas diferentes direções sob os seus cuidados e pelas diferentes direções por onde anda. Ela leva o bem-estar a numerosas centenas de milhares de milhões de seres propiciando-lhes comida, bebidas, riquezas, abundância, conchas, ouro, joias, pérolas, lápis, lázules, cristais, corais. Prata e ouro puros não fundidos, aqueles seres também não sofrerão carência de outros itens, receberão tudo de que necessitarem e tudo que usarem, pelo poder da deusa Shiri. Veneraram o Tatagata e oferecerão flores, incenso e perfumes, se o nome da grande deusa Shiri for dito por três vezes, se flores, incenso e perfume forem oferecidos ao Tatagata. E se comida de vários gostos e sabores for igualmente oferecida, uma imensa abundância sobrevira. Portanto, aqui é observado, os nutrientes da terra crescerão pelo campo. Os deuses sempre se alegrarão, os devas das frutas, lavouras, arbustos e moitas farão crescer as lavouras sob todas as condições. A grande deusa Shiri se lembra dos seres que recitam o nome de o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, assim, ser-lhes a concedida grande glória. A grande deusa Shiri reside no palácio Adhaka Vati do glorioso bosque Pune e a Kusuma Prabhada sublime morada chamada Suvarnanikvaja, feita de sete tipos de joias. Qualquer pessoa que deseje aumentar as suas colheitas deve limpar inteiramente a sua casa, lavar-se bem e vestir roupas brancas limpas e bem perfumadas. Prostrando-se a Ratnako Sumanguna Sagara Vaiduri Akana Kajirizu Varnakan Shana Prabhada Shiri, o Tatagata, o Arha, o ser totalmente iluminado, a pessoa deve recitar o seu nome três vezes. Com a ajuda da grande deusa Shiri, deve venerar o Tatagata, oferecendo flores, perfumes e incenso, bem como alimentos de vários sabores e paladares. 50. Deve recitar três vezes o nome de o Rei dos Gloriosos Sutras. A sublime luz dourada, a sublime luz dourada, deve pronunciar a palavra da verdade. Da mesma forma, quando a grande deusa Shiri é venerada. Se forem oferecidas flores, bem como perfumes e alimentos de vários sabores e paladares, Então pelo poder de um Rei dos Gloriosos Sutras, a sublime luz dourada, a grande deusa Shiri protegerá aquela casa. A abundância de grãos daquela casa aumentará. Quem quiser invocar a grande deusa Shiri deve se recordar dos seguintes mantras. Eu me prosterno a todos os Budas do passado, presente e futuro. Eu me prosterno a todos os Budas e Bodhisattvas. Eu me prosterno a Bodhisattvas como Maitreya, ao me prosternar a eles. Recitarei os seguintes mantras, por meio destes mantras, que eu tenha sucesso. Saí YADAYTHADANAPRATIPURNAVARESMANTADARSHANEMAHBHGTE S-A-M-A-N-T-A-B-A-N-A-G-A-T-E-M-A-H-K-R-A-M-Y-A-P-R-A-T-I-P-R-A-B-A-N-E-S-A-T-T-V-A-R-T-H-A-S-A-M-A-N-T-A-N-U-P-R-A-P-U-R-E-A-Y-N-A-D-H-A-R-M-A-T-A-M-A-H-B-H-O-G-I-N-E-M-A-H-M-A-I-T-R-E-U-P-A-S-A-M-H-I-H-A-E-H-A-E-H-A-E-H H-I-T-A-I-S-A-H-E-S-A-M-I-G-R-I-H-I-T-E-T-E-S-A-M-A-R-T-H-A-N-U-P-A-L-A-N-E-E- e quando a iniciação é concedida na coroa da cabeça. Essas são as palavras infalíveis que concedem perfeitamente a realização da vácuidade em uma única palavra do mantra da realidade, os seres postos no meio. Com raízes de virtude livres da negatividade inexprimível, devem recitar e guardar este mantra por sete anos e devem observar a ordenação nos oito preceitos, assim, para que eles e todos os seres sencientes possam alcançar a sabedoria do onisciente. Eles devem oferecer flores e incenso aos budas pela manhã e à tarde dizendo que todos os meus desejos se realizem rapidamente, quer estejam em um monastério ou em um retiro na floresta. Devem limpar o lugar, desenhar um círculo com um esterco de vaca, oferecer incenso e perfume e preparar assentos limpos. Após salpicar flores pelo chão, devem se sentar, assim. Naquele exato momento a grande deusa Shiri surgirá e permanecerá no local, ela garantirá que jamais haja pobreza naquela casa, vila, cidade, povoado, monastério ou retiro na floresta. O local estará repleto de equipamentos, joias, ouro, riquezas e grãos. Os seres terão conforto com tudo o que dá conforto, sejam quais forem as raízes de virtude que acumularem. A maior parcela deverá ser oferecida à grande deusa Shiri. Então, enquanto viverem, ela permanecerá naquele local e todos os desejos serão realizados. Aqui termina o nono capítulo. O capítulo sobre Shiri, a grande deusa, de o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, 51 capítulo das Drida, a deusa da Terra. Eu me prosterno ao Bagavanta Tagata Ratna Shikin. Eu me prosterno ao Bagavanta Tagata Vimalajivalarat Narashimipra Basaketu. Eu me prosterno ao Tatagata Suvarna Jambud. Vajakan Shanaba. Eu me prosterno ao Tatagata Suvarna Basagarba. Eu me prosterno ao Tatagata Suvarna Shaterashimipra Basaketu. Eu me prosterno ao Tatagata Suvarna Ratnakarakarakuta. Eu me prosterno ao Tatagata Suvarna Pushipujivalarashimiketu. Eu me prosterno ao Tatagata Maapradipa. Eu me prosterno ao Tatagata Ratnaketu. Eu me prosterno ao Bodhisattva Ruxiaketu. Ao Bodhisattva Suvarna Basotama. Ao Bodhisattva Suvarana Garba. Ao Bodhisattva Sadaparudita. Ao Bodhisattva Darmutgata. Eu me prosterno ao Tatagata Aki Shabia no leste. Ao Tatagata Ratnaketu. No sul, ao Tatagata Amitaius. No oeste, ao Tatagata Dundubisvara. No norte, quem sustentar, recitar e memorizar os nomes desses Tatagatas e Bodhisattvas sempre recordar as suas vidas passadas. Então, a deusa da terra adrida disse ao Tatagata. Ó venerável vitorioso transcendental, agora e no futuro, em vilas, cidades povoados, vales, retiros na floresta, vales de ervas medicinais ou palácios, onde quer que o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada permanecer. Então, ó venerável vitorioso transcendental, eu, Drida, a deusa da terra, me dirigirei a esses lugares, sejam vilas, cidades povoados, vales, retiros na floresta, vales de ervas medicinais ou palácios, ó venerável vitorioso transcendental, onde quer que o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada seja ensinado de forma perfeita e ampla. Onde quer que seja montado um trono para o bicho ensinar, e onde quer que o bicho se sente no trono e ensine com perfeição o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. Ó venerável vitorioso transcendental, eu, Drida, a deusa da terra, me dirigirei a esses exatos lugares, tornando-me invisível, colocar-me-ei do lado de baixo do trono do Dharma. Com minha cabeça muito sublime, sustentarei aquele bicho pelas solas de seus pés, eu também ouvirei o Dharma e desfrutarei o néctar do Dharma, honra-lo-ei por completo, eu o venerarei em totalidade. Estarei contente, concluirei os feitos de reverência, estando satisfeita. Enriquecerei grandemente os nutrientes essenciais da terra em uma área com 68 mil léguas de extensão até a base vajá da terra, farei prosternações e as consumarei na superfície. Eu também o umedecerei esta esfera da terra até os limites dos oceanos com o óleo essencial da terra e farei com que esta grande terra elusa com vigor radiante. Portanto, os capins, bosques, ervas medicinais e florestas de jambu de vipa crescerão com grande brilho, todos os tipos de bosques, florestas, árvores grandiosas, folhas, flores, frutos e colheitas serão igualmente vigorosos e brilhantes ao extremo. Terão doces aromas, óleos essenciais e deliciosos sabores, serão belos de se ver e grandes em tamanho. 52 Os seres em busca de ricas variedades de alimentos e bebidas consumiram esses alimentos e bebidas e aumentaram grandemente em longevidade, aparência e força, com o incremento do esplendor. Força e aparência e corpos robustos trabalharam para realizar centenas de milhares de atividades diferentes sobre esta terra, terão perseverança e se esforçarão, desempenharão ações que empregam força, ó venerável vitorioso transcendental, por esses meios jambu de vipa terá paz, boas colheitas, prosperidade, e permanecerá em estado de alegria serena. Estará povoado por muitos seres humanos. Todos os seres em jambu de vipa serão felizes e desfrutaram de uma grande variedade de prazeres. Esses seres terão ótima aparência, corpos robustos, carisma e força, pelo bem de ensinar o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. Eu irei até o Bicchu, Bicchune, Upazaka ou Upazeka que sustenta este rei dos sutras e que se senta no assento de Dharma. Lá chegando, pelo bem-estar, felicidade e benefício de todos os seres sencientes, com uma mente muito lúcida. Solicitarei a esses mestres que ensinem de forma extensa o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. Por quê? Porque se o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada for ensinado com clareza, então eu, Drida, a deusa da Terra, juntamente com os meus atendentes, teremos intenso esplendor e imensa força. O ensinamento gerará em nossos corpos uma grande energia, uma jubilosa flexibilidade e força. Os nossos corpos obterão excelência, carisma e glória, ó venerável vitorioso transcendental, eu, Drida, a deusa da Terra, obterei satisfação com este néctar do Dharma, obtendo grande carisma, força, perseverança e poder. Os nutrientes essenciais da Terra de Jambu de Vipa de 7 mil léguas de extensão aumentaram imensamente, a grande Terra se tornará fértil, ó venerável vitorioso transcendental. Os seres que dependem da Terra aumentarão, crescerão e expandirão, eles se tornarão grandiosos, depois dos seres que habitam esta Terra obter em grandeza. Eles desfrutaram de conforto material e de uma variedade de coisas úteis, eles serão felizes e desfrutaram de uma abundância de comidas e bebidas, vários frutos secos, roupas, abrigo, morada, casas, palácios, bosques, rios, reservatórios, nascentes, lagos, pequenos lagos e poços d'água. Todos os vários recursos e amenidades que existem na Terra, que são produzidos pela Terra e dependentes da Terra. Em razão disso, ó venerável vitorioso transcendental, todos os seres serão gratos e retribuíram a gentileza, sem dúvida eles respeitarão, ouvirão, honrarão, veneraram e louvaram o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, ó venerável vitorioso transcendental. Os seres sairão de suas diferentes casas e clãs para estar na presença daquele que ensina o Dharma. Chegando lá, ouvirão o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, após ouvir isso. Retornarão aos seus respectivos clãs, casas, vilas e povoados, aos que permaneceram em suas casas e entre si. Eles dirão, hoje ouvimos o Dharma profundo. Hoje acumulamos uma quantidade inimaginável de méritos. O ato de ouvir o Dharma agradou centenas de milhares de milhões de tatagatas por ter ouvido o Dharma hoje. Os seres dos infernos ficarão totalmente livres. Os seres dos reinos de Yama, animais e fantasmas famintos também serão libertados por completo, por haver ouvido o Dharma hoje, no futuro. Por muitas centenas de milhares de renascimentos, nós renasceremos como deuses e humanos. Se aqueles que residem em casas separadas mostrassem a outros seres um único exemplo de o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. Ou leva-se em outros seres a ouvir um único capítulo de o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. Um relato de eventos passados, o nome de um único Bodhisattva, o nome de um Tathagata. Um verso de quatro cinquenta e três linhas, uma única palavra ou apenas o título de o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, ou, ó venerável vitorioso transcendental. Se esses diferentes seres em diversos lugares recitassem para outros seres as várias linhas de raciocínio deste sutra, ou o fizessem ouvi-lo, ou se relatassem um evento, então, venerável vitorioso transcendental, todos aqueles lugares tornar-se-iam extremamente férteis e brilhantes. Os vários nutrientes e recursos da Terra cresceriam em abundância nesses lugares pelo bem de todos os seres, aumentando e se multiplicando enormemente. Todos os seres gozariam de bem-estar. Teriam grande riqueza e recursos e seriam generosos, tendo grande fé nas três joias. Isto dito, o Tathagata falou assim a Drida, a deusa da Terra, ou, Drida, deusa da Terra. Se algum ser ouvir uma única palavra de o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, no momento da morte, ao abandonar o mundo de humanos, ele renascerá entre os deuses do reino do 33, ó deusa da Terra, para venerar o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, se algum ser adornar esses lugares com um único parasol, uma única bandeira ou um único pedaço de tecido, esses lugares adornados, ó deusa da Terra, serão transformados em palácios divinos feitos de sete tipos de joias, adornados com todos os ornamentos. Em meio às sete classes de deuses que habitam o reino do desejo, quando esses seres migrarem deste mundo de humanos, renascerão em palácios divinos feitos de sete tipos de joias, ó deusa da Terra. Esses seres renasceram sete vezes em cada um dos palácios divinos feitos de sete tipos de joias e desfrutaram do inconcebível êxtase divino, depois que ele assim falou, Drida. A deusa da Terra se dirigiu ao Tathagata do seguinte modo, portanto, venerável Vitorioso Transcendental, eu, Drida, a deusa da Terra. Habitarei as regiões da Terra que se encontram debaixo do assento do Bicchu que sobe ao trono de Dharma, isso para que o rei dos gloriosos sutras, A sublime luz dourada perdure longamente em Jambu de Vipá, para o benefício de seres que plantaram raízes de virtude perante centenas de milhares de Budas, que não desapareça rapidamente. Que os seres possam ouvir o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, que no futuro experimentem o inconcebível bem-estar de deuses e humanos por numerosas centenas de milhares de milhões de éons, tenham a companhia dos Tathagatas e que futuramente despertem a suprema e perfeita iluminação, e para que o sofrimento dos seres dos infernos, do mundo animal e do mundo de Yama seja completamente eliminado. Farei com que o meu corpo se torne invisível e inclinarei a parte suprema do corpo, a minha cabeça, até as solas dos pés do Bicchu que ensina o Dharma. Aqui termina o décimo capítulo. Drida a deusa da terra, de o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, 54 capítulo 11 Santanaia é então, o grande general dos Yaksas chamado Santanaia. Juntamente com os 28 grandes generais, os Yaksas levantou-se de seu assento, colocou seu manto sobre um ombro e levou o joelho direito ao chão. Curvando-se em reverência na direção do Tathagata, ele se dirigiu ao Tathagata do seguinte modo, ó venerável Senhor, agora ou no futuro, em vilas, cidades povoadas, vales, retiros nas florestas, montanhosos, vales de ervas medicinais, ou palácios, onde existir o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, ó venerável Senhor, eu, Santanaia, o grande general dos Yaksas. Juntamente com os 28 grandes generais, os Yaksas, iremos a essas vilas, cidades povoadas, vales, retiros nas florestas, montanhosos, vales de ervas medicinais, ou palácios. Tornando invisíveis os nossos corpos, protegeremos o Bikshuk em sino da arma. Ele será protegido, sustentado e amparado, terá as retaliações afastadas e terá paz e bem-estar. Nós protegeremos totalmente os homens, mulheres e crianças que ouvirem este Dharma. Protegeremos quem ouvir e se recordar de um único verso de quatro linhas ou de uma única palavra de o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. Protegeremos totalmente quem ouvir e recordar o nome de um único Bodhisattva de um rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, o nome de um único Tathagata. Ou o nome deste rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada, eles terão a nossa proteção, sustento e amparo, estarão livres de obstáculos e terão paz e bem-estar. Nós também protegeremos por completo essas classes de pessoas, suas famílias, vilas, cidades, povoados, retiros nas florestas e palácios, daremos proteção, amparo e respaldo. Afastaremos seus obstáculos e concederemos paz e bem-estar, ó venerável senhor. Por que motivo o meu nome passou a ser Santaya, o grande general dos Eucsas? O vitorioso transcendental conhece diretamente os fenômenos, ó venerável senhor. Eu busco todo o Dharma, eu busco totalmente todo o Dharma e compreendo todo o Dharma, ó venerável senhor. Todos os Dharmas que existem, toda a vacuidade de todos os Dharmas e a forma como eles existem, toda a multiplicidade de categorias de todos os Dharmas, ó venerável senhor. Todos os Dharmas são conhecidos por mim, ó venerável senhor. Inconcebível é o brilho do meu conhecimento do Dharma, inconcebível é a claridade do meu conhecimento. Inconcebível é a extensão do meu conhecimento, inconcebível é o meu corpo de sabedoria, ó venerável senhor. Inconcebível é a extensão do Dharma como objeto do meu conhecimento, ó venerável senhor. Por ter buscado completamente, examinado completamente, compreendido completa e perfeitamente, investigado completamente e internalizado completamente todo o Dharma. Por este motivo, ó venerável senhor, eu, o grande general dos Akshas, passei a ter o nome de Santaya, ó venerável senhor. Eu concederei eloquência ao Bíctio que ensina, para embelezar as suas palavras, para que o Bíctio que ensina não se sinta fisicamente cansado, para que os sentidos do seu corpo sejam saudáveis e para que ele possa experimentar o grande deleite. Injetarei brilho em seus poros capilares, nele eu gerarei energia, proeza e perseverança. Farei com que o brilho de sua sabedoria seja inconcebível. Farei com que ele perceba a plena atenção e conceder-lhe-ei o grande zelo, de modo que o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada possa perdurar longamente neste continente de Jambodivipa. Que não desapareça rapidamente, que os seres que geraram raízes de virtude perante centenas de milhares de Budas possam, por sua vez, vir para ouvir o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz 55 dourada, que alcancem inconcebíveis corpos de sabedoria, sejam dotados de sabedoria, tenham quantidades incomensuráveis de méritos. Experimentem o inconcebível bem-estar de humanos e deuses por centenas de milhares de milhões de eons. Desfrutem da companhia dos Tathagatas e que, no futuro, despertem para a suprema e perfeita iluminação e para que todos os sofrimentos nos reinos de Yama, dos seres dos infernos e dos animais, deixem de existir em sua totalidade. Aqui termina o décimo primeiro capítulo. Sankaiya, de O Rei dos Gloriosos Sutras, A Sublime Luz Dourada, 56 Capítulo 12 O Tratado Real Os Compromissos Invioláveis dos Reis Divinos Eu me prosterno ao Tathagata, Zahrá, o totalmente iluminado Ratnakusumaguna Sagara Vaiduriakana Kajirizuvarnakanshanaprabazashiri. Eu me prosterno ao Tathagata, Zahrá, o totalmente iluminado Shakya Muni, cujo corpo está adornado com centenas de milhares de milhões de virtudes e que faz brilhar a luz deste Dharma. Eu me prosterno a grande deusa Shiri, dotada de virtudes sem limites, grãos e bons auspícios. Eu me prosterno a grande deusa Sarasvati, dotada das ilimitadas qualidades da sabedoria. Então, naquela ocasião, naquele momento, o rei Balendraketu disse a seu filho, o rei Ruxiaketu, a quem ele havia coroado e que ainda era novo na realeza, filho. Existe um tratado real chamado Os Compromissos Invioláveis dos Reis Divinos que, pouco depois de ter sido coroado, recebi de meu pai, o rei Varendraketu. Governei o reino por vinte mil anos conforme esse tratado real e não me recordo ter estado do lado errado nem por um único instante de pensamento, ó filho, em que consiste então este tratado real? Os Compromissos Invioláveis dos Reis Divinos, ó nobre deusa Unac, a ocasião, naquele momento, o rei Balendraketu explicou com clareza os compromissos invioláveis dos reis divinos, o tratado real. Para o filho, o rei Ruxiaketu, por meio destes versos, eu explicarei o tratado real que beneficia todos os seres, corta medos e preocupações e elimina todo o mal feito, ó reis, todos vocês, um por um. estejam em estado de deleite, com as palmas das mãos unidas em reverência, ouçam todos estes compromissos dos reis divinos aqui em Vajacara, o rei das montanhas. Quando os senhores divinos se reunirão, todos os protetores do mundo se levantaram para perguntar a Brahma, o rei divino, ó Brahma, principal dos deuses, que é o rei dos devas, por favor, corte as nossas fraquezas, por favor, afaste as nossas dúvidas. 57 Por que um rei nascido entre humanos é chamado de divino? Por que motivo ele é chamado de filho divino? Nascido em um mundo de humanos, ele seria um rei humano, como os deuses exercem o reinado divino entre os homens, quando essas perguntas foram feitas ao senhor Brahma pelos protetores do mundo. Brahma, o principal entre os deuses, respondeu do seguinte modo, como os guardiões do mundo me fizeram essas perguntas, para o benefício de todos os seres, eu revelarei este tratado sublime. Explicarei a origem dos reis que nascem no reino de humanos e por que meios eles se tornam reis de suas terras, abençoados pelos reis divinos entram no útero de suas mães, sendo primeiramente abençoados pelos deuses, em seguida adentram o útero, ao nascer no reino de humanos, convertem-se em reis de humanos, e por nascerem de deuses, são chamados, filhos divinos, concedendo-lhes uma parcela de realeza e dizendo, você é o filho dos deuses. Os regentes divinos do reino dos 33 criam desse modo os reis humanos para dar fim a má conduta. Frustre o que vai contra o Dharma e estabeleça os seres nas ações virtuosas para que eles possam subir as moradas celestiais, os reis de humanos, sejam Gandharvã, Raksasa de baixa casta, humano ou Deus, trazem o fim das ações nocivas, esses senhores humanos, abençoados pelos devas para mostrar os efeitos amadurecidos das ações, são como pais para aqueles que se engajam na virtude. Os deuses concedem-lhes o poder para mostrar a maturação dos atos 58 das boas, boas ações realizadas e das más ações feitas nesta vida. Quando os senhores reis permitem que atos nocivos sejam cometidos em suas terras e aqueles que são ilegais deixarem de aplicar correções. Quando o negligencia os feitos ilegais o que é contrário ao Dharma triunfar a conflitos e atos clandestinos ocorrerão vezes e vezes seguidas na região. Os senhores dos deuses se agitaram enraivecidos na morada palaciana dos 33. Quando o rei negligencia a presença de malfeitores em sua região, terríveis atos clandestinos arrasarão e destruirão aquela terra invadido pelo exército inimigo. O país sucumbirá totalmente. Seus recursos e tradições também serão destruídos, e mesmo as riquezas acumuladas serão roubadas uns dos outros usando trapaças e falsidades. Quando o rei não desempenha as funções para as quais o reinado foi concedido, destrói seu próprio reino. Assim como um poderoso elefante destrói um lago de lótus, ventos desfavoráveis soprarão. Chuvas desastrosas cairão. As influências do sol e da lua estarão em desarmonia, bem como as dos planetas e estrelas. Quando um rei é negligente, a fome cai sobre a terra, sementes colheitas. Flores e frutas deixam de crescer e florescer. Quando um rei permite em seu reino aqueles que cometem negatividades e injustiças, a infelicidade cairá sobre os deuses em suas moradas. Os reis dos deuses lamentaram entre si. Este rei é ilegítimo, pois permanece do lado dos que agem e encontraram a lei. 59 Não demorará muito e esse rei atrairá a ira dos deuses. Quando os deuses revelarem sua ira o seu reino enfraquecerá. Desordens prevalecerão sobre a terra. Por armas também será arruinada. Por toda parte surgirão vários tipos de atos dissimulados. Disputas e doenças tomados pela ira. Os senhores dos deuses e os deuses também ignoraram esse rei. A terra permanecerá arruinada, e o rei terá a angústia como única companhia. Perderá os entes queridos, irmãos e até filhos. De sua amada esposa também será separado, e as filhas encontrarão a morte. Estrelas cardentes cairão como chuva. Da mesma forma, falsos sóis surgirão. O medo dos exércitos inimigos e da fome aumentará imensamente. Seu valoroso ministro, o amado elefante e os queridos camelos também morrerão. As pessoas saquearão uns aos outros, arrebatando casas, recursos e riquezas. Região por região, alastrando-se por toda a terra, eles a abaterão uns aos outros com armas. Suas terras serão arrasadas por disputas, confusões e enganos os demônios entrarão na região, terríveis doenças os flagelarão. Ademais, os seres veneráveis, ministros e sécuitos, sucumbiram a maldades e enganos. Quando os destituídos de virtude forem venerados nessa terra, os cumpridores da lei virtuosos serão constantemente vítima dos quando os seres maus forem respeitados e os virtuosos perseguidos. Três coisas, as estrelas, a água e o vento, atraíram calamidades para o lugar. Sessenta, quando os seres malvados forem abraçados, três coisas pereceram por completo o sabor. A essência e o poder do Dharma sublime, a força dos seres e qualidade da terra, quando os corruptos forem respeitados e os sublimes menos prezados. Três coisas, fome, tempestades de raios e mortes ocorrerão naquele lugar, frutos e colheitas não terão sabor nem qualquer valor nutritivo. Todas as regiões estarão totalmente repletas de seres abatidos por enfermidades, as frutas doces e grandes murcharão e serão amargas e picantes. Laser, humor e diversão. Os prazeres dos tempos passados agora prevalecem com infinitas delusões, perderão o seu toque de alegria, frutos e colheitas perderam suculência e força e não nutriram o corpo. Os elementos ou os sentidos, pálidos e desprovidos de compreensão, os seres serão fracos, frágeis e sem vigor, mesmo consumindo muita comida, prosseguiram insatisfeitos, a força, a proeza e a energia desaparecerão, o país será uma massa de seres totalmente desvitalizados, uma multidão de seres serão atormentados por vários tipos de doenças, devido a vários atos canibais. Haverá influências não auspiciosas de planetas e estrelas, quando o rei for desprovido de dar-me e permanecer ao lado dos que não têm virtude. Os três reinos da esfera dos três mundos por completo perecerão, quando o rei for parcial, ignorando aqueles que cometem mais ações desgraças como essas passarão a acontecer em suas regiões. Quando ignora esses malfeitores, um rei deixa de exercer o seu reinado segundo as regras que lhe foram concedidas pelo Senhor dos Deuses. 61 Aqueles que realizam ações virtuosas renascerão nas moradas dos Devas. Aqueles que cometem negatividades renascerão como fantasmas famintos, animais ou seres infernais. Quando um rei ignora aqueles que más ações ocorram em seu reino, por causa dessas maldades, os deuses cairão do paraíso dos 33. Quando um rei não realiza a sua função, ele não é mais o filho de seus antepassados e os reis dos deuses derramaram uma chuva de infortúnios em seu reino, quando as suas terras forem desoladas por atos desordeiros desenfreados. Ele deverá reprimir essas transgressões e estimular as ações positivas, por isso os senhores dos deuses concederam-lhe o reinado no reino humano. Ele é que faz amadurecer os seres nesta vida, pois demonstra os efeitos amadurecidos das ações tanto as boas quanto as más. Por esse motivo ele é chamado rei para o seu próprio bem para o benefício dos outros. Para o bem da ordem naquelas terras, foi abençoado e aprovado por hostes de deuses para trazer harmonia ao seu reino. Deve renunciar à vida e à realeza e subjugar os malvados e os pecadores de seu império. Tolerar a ilegalidade propositadamente e ignorar-os contra a lei. Nenhuma outra ameaça poderia ser tão terrível quanto esta. Quando ocorrem maldade e perversidade, se os responsáveis não são indiciados, o país é invadido por criminosos totalmente condenáveis. 62. Assim como os elefantes dêmolem grandes piscinas, assim também essas regiões serão destruídas. Quando as moradas dos deuses perecerem, os reis dos deuses tornar-se-ão irados. Então todas as coisas desse reino estarão fadadas à desgraça, por isso os que cometem negatividades devem ser corrigidos segundo seus crimes, no reino protegido por seguir o Dharma. O rei não deve cometer atos ilegítimos, abrindo mão até de sua vida pelo bem da justiça, jamais deverá se entregar à parcialidade. Se uma única vez o rei for tendencioso com parentes ou não parentes ou com qualquer um do seu reino, cairá inteiramente no preconceito. A fama e o renome do rei que é virtuoso no Dharma preenche os três mundos e deixa os senhores dos deuses felizes na morada dos 33. Esses reis dirão O nosso filho em Jambu de Vipá é um rei tão honesto, ele estabelece os seres nas ações virtuosas e reina e governa segundo o Dharma, através de suas ações corretas. Esse rei ajuda os seres a chegar até as nossas terras, preenche as moradas dos deuses com os devas e seus filhos divinos. Quando ele governa o reino segundo o Dharma, nós reis de deuses, ficamos realmente muito satisfeitos, e assim satisfeitos, os reis de deuses oferecem proteção a esse rei humano, o sol, a lua e igualmente as estrelas movimentam-se em harmonia. Os ventos sopram no momento certo e as chuvas também caem em propício momento. A prosperidade é assegurada nas moradas celestiais e também no reino do rei. Os deuses e os divinos filhos dos deuses serão sempre serão abundantes nesse lugar. 63. Portanto, o rei deve sacrificar a sua própria vida tão querida, mas jamais deverá abandonar a joia do Dharma. Para garantir o bem-estar do mundo, deve buscar companhia de seres sublimes plenamente adornado com virtude e feliz com o seu povo. Deve renunciar ao mal a todo instante. Deve proteger o reino conforme o Dharma e as leis do Dharma ensinar corretamente, estimular os que estão ocupados na virtude e evitar, ele próprio, as más ações. Quando os que cometem atos negativos forem devidamente pacificados, um ano de abundância haverá. Magnânimo será o rei possuidor de renome e fama em paz governando os seus súditos. Assim termina o décimo segundo capítulo. O tratado real que tem o título Os compromissos invioláveis dos reis divinos de um rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. 64. Capítulo 13 Exis Suzambhava quando me tornei um rei Chakravartin. Ofereci a terra com seus oceanos e seus quatro continentes cheios de joias. A todos os budas do passado para obter plenamente o Dharmakaya renunciei a tudo, até mesmo ao mais amado e estimado. Por eons, dei até mesmo minha vida tão querida. Assim como o fiz por inúmeros eons do passado no decorrer do reinado de Sugata-Ratnashikin, depois que o Sugata entrou em Nirvana apareceu um rei chamado Suzambhava, saudado como um Chakravartin, que regeu os quatro continentes, que reinou na terra até os limites dos oceanos. Certo dia, enquanto esse bom rei dormia no palácio conhecido como Jinendra Gosha, ouviu em sonho as virtudes do Buda. No meio do sono, viu vividamente o mestre do Dharma, Ratnashaya, radiante entre raios de sol, ensinando profusamente este rei dos sutras, e então aquele rei despertou do seu sono. Com todo o corpo impregnado de alegria, estático, saiu do palácio e se aproximou da Assembleia Suprema de Discípulos, fazendo oferecimentos aos discípulos, perguntou por Ratnashaya, o mestre de Dharma. Onde nesta Assembleia de Sanga está o Bhiktu Ratnashaya, o possuidor da virtude? Nessa ocasião, Ratnashaya encontrava-se abrigado em uma outra caverna. Sentado confortavelmente recitando o rei dos sutras e refletindo sobre o seu conteúdo, eles então mostraram o rei Ratnashaya, o Bhiktu que ensinou Dharma. Sentado em outro lugar na caverna, irradiando glória, brilho e esplendor, 65 ali, Ratnashaya o mestre do Dharma mantinha a profunda esfera da atividade real. Ele sempre ensinará este rei dos sutras chamado A Sublime Luz Dourada. Prustenando-se aos pés de Ratnashaya, o rei Suzambhava assim falou, Oh, você cuja face se assemelha à lua cheia, ensina-me o rei dos sutras, a sublime luz dourada. Ratnashaya aceitou essa súplica, garantido ao rei Suzambhava que ele ensinaria, e os deuses nos três mil mundos encheram-se de grande júbilo. Então esse rei de humanos asperjou aquele lugar limpo e muito especial, com água cristalina como uma joia e com água perfumada. Cobriu o chão com flores soltas e assentou-o um trono. Em belezão do trono com paraçóis, estandartes de vitória e milhares de brócados, o rei Asperjou aquele trono com pó de sândalo colorido, deuses e Nagas, Azuras e Kinaras. E também os reis, os Yaksas e Mahoragas espalharam naquele trono muitas flores celestiais mandaravas, um número inconcebível e incontável de Devas. Juntamente com centenas de milhares de milhões de deuses, sedentos de Dharma, salpicaram Ratnoshaya com flores da árvore sala quando ele saiu da caverna. Ratnoshaya, o bicho que ensina o Dharma, depois de se lavar por completo e vestir roupas limpas, aproximou-se do trono, juntou as mãos e se prosternou ao trono, flutuando no céu acima, os reis dos Devas. Deusas e deuses espalharam flores mandarava e encheram o céu com música que ressoava inúmeras centenas de milhares de instrumentos, então Ratnoshaya, o bicho que ensina o Dharma. Lembrou-se das centenas de milhares de milhões de Budas das dez direções, subiu ao trono e lá permaneceu sentado e gerou um coração cheio de bondade por todos os seres. Ele produziu perfeitamente a mente da compaixão e explicou este Sutra ao rei Susan Bava. 66 unindo as palmas das mãos e prosternando-se, o rei demonstrou o seu júbilo, movido pelo Dharma. Seus olhos derramaram lágrimas, todo o seu corpo foi tomado de êxtase. Nessa ocasião, o rei Susan Bava, com o propósito de venerar este Sutra, chamou Shintamani, o rei das joias, e fez esta dedicação pelo bem de todos os seres. Que agora mesmo caia uma chuva em Jambu de Vipa de ornamentos feitos das sete joias e grandes riquezas que trazem paz e bem-estar aos seres desse mundo, nesse momento, nos quatro continentes. Caíram chuvas dos sete tipos de joias, braceletes, colares e brincos, bem como alimentos, bebidas e roupas. O rei Susan Bava viu essa cascata de joias caindo como chuva em Jambu de Vipa e ofereceu os quatro continentes repletos de joias à ordem de Ratna Shikin-eu. O Tathagata Shakyamuni foi o rei chamado Susan Bava que, na que a ocasião, se desprendeu inteiramente das quatro terras e das joias lá contidas, o Tathagata Akishobi era Ratno Shaya, o Biktyu que ensinou Dharma, aquele que ensinou de forma plena este Sutra ao rei Susan Bava. Nessa ocasião, eu ouvi este Sutra e me alegrei com as suas palavras. Por este exato feito virtuoso, o de ouvir o Dharma e me alegrar, obtive este corpo de tom dourado, dotado das marcas de centenas de méritos. Belo de se contemplar e intensamente encantador de se ver, que produz deleite a milhares de milhões de deuses. Quando os seres contemplam este corpo, sempre obtém um corpo de júbilo. Por 99 bilhões de eons, eu fui um rei Chakravarti em 67. Por numerosas centenas de milhares de eons, reina e como um rei menor. Por eons inconcebíveis, eu fui Chakravarti da mesma forma fui Brahma com uma mente serena. Encontrei os dez poderes inconcebíveis cujo alcance permanece para sempre incomensurável. Igual a isso é a quantidade de mérito que se ganha ao ouvir este Sutra e assim se alegrar. Conforme desejei, conclui o pleno despertar. Eu obtive o corpo sublime do Dharmakaya. Aqui termina o décimo terceiro capítulo sobre Suzambhava, de O Rei dos Gloriosos Sutras, A Sublime Luz Dourada, 68 Capítulo 14 e a proteção chamada Refúgio dos Eksha-Só Grande Deus Ashiri. Um devoto filho ou filha de uma nobre família que queira fazer grandes e vastos oferecimentos de recursos e artigos aos Budas do passado, presente e futuro, e que esteja decidido a conhecer profundamente a esfera das atividades dos Budas do passado, presente e futuro, deve ouvir este Rei dos Gloriosos Sutras, a Sublime Luz Dourada com plena convicção, mente concentrada e ouvidos atentos ao lugar, monastério ou retiro na floresta, onde se ensina de forma ampla e perfeita esta Sublime Luz Dourada, então o Tathagata, o Vitorioso Transcendental, recitou estes versos para elaborar ainda mais este ponto. Quem desejar fazer oferecimentos inconcebíveis a todos os Budas, e quem desejar conhecer a profunda esfera dos Tathagatas deve se dirigir ao lugar, seja um monastério ou local, onde se ensina este Sublime Sutra, este Sutra é inconcebível, porque o seu oceano de virtudes é ilimitado, libera todos os seres de incontáveis oceanos de sofrimento, eu não enxergo o início, o meio ou o fim deste Sutra, este Sutra é de extrema profundidade, e nada a ele se compara, nem a quantidade de grãos de areia do Ganges, nem os da Terra, ou os dos oceanos, nem mesmo os átomos no céu a ele são comparáveis, ao adentrar a esfera da realidade. Deverá ir naquela ocasião, porque em seu interior há uma estupa cuja natureza é imutável e profundo Dharma Dato, em seu interior. Contemplará o Buda Shakyamuni ensinando este Sutra com uma voz fascinante e melódica, lá, conhecerá o seguinte, quem ouvir este Sutra reunirá inconcebível quantidade de mérito, e, por surpreendentes e incalculáveis dezenas de milhões de eons, experimentará prazeres humanos e divinos. 69 E tão logo entre nesse monastério ou local, seus atos negativos desmoronarão. Para os que forem capazes de atravessar centenas de léguas cercadas de poços de fogo e suportar graves adversidades para ouvir este Sutra, desaparecerão todos os maus sonhos e sinais malignos. Mas influências de planetas e estrelas, e todos os terríveis encantos e demônios em um instante, no momento em que entrar naquele monastério ou local. Deve preparar um trono semelhante a um lótus igual ao que lhe foi revelado em sonhos. Sentando-se nesse trono deve ensinar este Sutra em sua totalidade. Deve ler as palavras escritas e também compreendê-las. Quando descer desse trono, mesmo se partir a outro lugar, milagres serão observados nesse mesmo trono. Algumas vezes, a forma do mestre que ensina o Dharma será vista. Outras vezes, aparecerão figuras de Budas e Bodhisattvas. Às vezes, a forma de Samantabhadra. Outras vezes, a de Manjushiri. Em outras ocasiões, Maitreya também manifestar-se-ão nesse trono. Às vezes, haverá um resplendor de luz. Outras vezes, aparecerão deuses que se manifestam por alguns momentos e novamente se fazem invisíveis. Se forem louvados aos serviços, os Budas trarão sucesso em todas as áreas. Colheitas abundantes e sinais de excelente fortuna são criações mágicas dos Budas. Eles trazem vitórias, glórias e fama. Afastam os adversários violentos e esmagam completamente as forças estrangeiras. Vencem os inimigos nas batalhas. 70 proporcionam a vitória na guerra. Pacificam todo sonho ruim. Aniquilam as ações negativas e pacificam todos os feitos não virtuosos. Sua fama se estenderá completamente por todo o continente de Jambu de Vipa. Para todos os inimigos serão inteiramente desviados, e para sempre derrotados, abandonará por inteiros atos noviços. Será totalmente vitorioso nas batalhas, estará livre por completo de inimigos e repleto da suprema alegria, o Rei Brahma, Chakra e os protetores do mundo. E também os senhores do Reino dos 33, Sankhaya, o principal conquistador, Ivajapani, o senhor dos Ekshas, Anavatapta, o senhor dos Nagas, Sagara e os senhores dos Azuras. Os senhores dos Kinaras e igualmente, os senhores dos Garudas, esses e outros líderes e também todos os deuses chegarão para venerar continuamente a estupa inconcebível do Dharma Datu. E ao ver os seres dignos de veneração terão intenso deleite, todos os gloriosos senhores dos deuses dirão a si mesmos e mutuamente, contemplem todos os que são dotados de méritos, excelência e glória. Homens com méritos puros cuja fé vai além da crença, chegaram a este lugar para ouvir este Sutra profundo. Eles reverenciam a estupa do Dharma Datu. Inspirados por compaixão para com o mundo e trabalham pelo bem-estar dos seres, são recipientes da essência do Dharma que é profundo. Penetrando a esfera da realidade neste Sutra e se sucedem completamente. 71 Aqueles que ouvem a sublime virtude, a sublime luz dourada, em tempos anteriores já agradaram centenas de milhares de Budas. Por estas raízes de virtude, aqueles que escutarem este Sutra serão completamente protegidos em todas as quatro direções e lugares pelos reis dos deuses e Sarasvati, e também por Shiri e Vaishavana. Pelos quatro reis com centenas de milhares de Yaksas, donos de poderes milagrosos e grande força, Indra, Soma e Yama, Vaio, Varuna e Skanda, Visnu e Sarasvati. Praja Patilta Shana, todos esses protetores do mundo, que são poderosos e ofuscam todo o inimigo. Protegeram, sem distração, dia e noite, os que ouvem este Sutra, Narayana e Maeshvara. Os dois poderosos senhores dos Yaksas. Aqueles outros vinte e oito generais liderados por Santanaia e centenas de milhares de Yaksas, donos de grande força e poder sobrenatural, protegeram contra o medo e o terror aos que ouvem este Sutra. Vajapani, senhor dos Yaksas, juntamente com quinhentos Yaksas e todos os Bodhisattvas, protegeram os que ouvem este Sutra. Manibhadra, senhor dos Yaksas, e igualmente, Purnabadra. Kumbira e Atavaka, Pingala e Kapila também. Cada senhor dos Yaksas, juntamente com quinhentos Yaksas, protegeram os que ouvem este Sutra. Setenta e dois Sutra Senna, o Gandharva, Jinar Shaba. O rei dos conquistadores, Manikanta e Nikanta, e também Varshadipati, Mahagraza e Maakala, juntamente com Suvarnakesha, Panchika e Chagalapada, Maabaga, Pranalin e Dharmapala, Makata e Vali, Sushiruma e Suryamitra, e também Ratnakesha, Maapranalin e Nakula, ao lado de Kamashirashita e Sandana, Nagayana e Aemavata e também Satajiri, esses poderosos seres que ofuscam todos os inimigos. Com seus poderes sobrenaturais, protegeram os que ouvem este Sutra, Anavatapta, o senhor dos Nagas, e igualmente Sagara, Mushilinda e Elapatra, Nanda e Upanandaka. Acompanhados de centenas de milhares de Nagas possuidores de poder sobrenatural, protegeram contra todos os medos e terrores os que ouvem este Sutra, Bali, Hau e Namushi, Vemashitra e Sandvara também, Pralada e Karaskanda. E igualmente os senhores dos Azuras acompanhados de centenas de milhares de Azuras possuidores de grande força e poder sobrenatural, protegeram contra todos os medos e terrores os que ouvem este Sutra. Areti, a mãe dos Buas, juntamente com seus quinhentos filhos da Lisão Proteção, quer estejam de pé, sentados ou dormindo, Shanda e Shandalika, e igualmente Iakini Shandika, Conti e Kutadanti, os que roubam o brilho dos seres 73, aqueles que são poderosos, que dominam os outros, possuidores de poder sobrenatural, protegerão em todas as quatro direções os que ouvem este Sutra, Sarasvati, liderando inúmeras deusas, e também Shiri e as outras deusas, deidades das frutas, florestas e colheitas. As que habitam as estupas, árvores e bosques, a deidade do vento e toda deidade daqui, essas deusas e a própria deusa da Terra, com as mentes transbordando de alegria, protegerão os que ouvem este Sutra, elas concederão aos seres longevidade, saúde e energia, e eles serão adornados com excelência, méritos e glória. Pacificarão as más influências de planetas e estrelas, abolirão infortúnios, atos errôneos e pesadelos, até a própria deusa da Terra, poderosa e sempre profunda. Sentirá plena satisfação com a essência deste rei dos gloriosos Sutras, a sublime luz dourada, a potência da Terra, expandir-se-ei imensamente os 6.800.000 léguas até a base Vajá. Descendo-se em léguas completas e tudo impregnando com esse potente néctar, pelo poder de ouvir este Sutra, ao se voltar outra vez para cima fará a superfície da Terra reluzir inteiramente. Todos esses deuses e deusas também serão satisfeitos com a essência de o rei dos gloriosos Sutras, a sublime luz dourada, eles terão tês radiante, serão pacíficos, contentes e imensamente fortes. As deidades das frutas, colheitas e florestas saciadas por variados sabores em todo o jambudivo e paciência eram de profundo júbilo, satisfeitos com essa essência do Sutra. Farão crescer com vigor todas as frutas, colheitas, uma grande variedade de flores e uma multiplicidade de grandiosas árvores frutíferas, 74 todos os bosques. Florestas e árvores frutíferas darão flores que irradiarão fragrâncias aromáticas. Nesta terra crescerão todos os tipos de florestas e bosques, adornados com flores e carregados de frutos. Em todo o continente de Jambodivipa, inúmeras donzelas nagas, com as mentes repletas de júbilo intenso, aproximar-se-ão dos lagos de Lótus e lá plantarão muitos Lótus, de desabrochar noturno, azuis e brancos. O céu estará claro e límpido sem fumaças ou nuvens, livre de escuridão e poeira. Todas as direções terão um brilho luminoso. Naquela terra surgirão alegremente mil raios do sol, engalanados com uma rede de luz, de uma claridade profundamente intensa, o nobre sol, o filho dos deuses residindo em um palácio dourado de Jambunada, estará totalmente satisfeito por este sutra. Com grande deleite, o nobre sol surgirá em Jambodivipa com ilimitadas redes de raios de luz iluminando intensamente toda a terra. No momento em que surgir, emitirá raios de luz, despertando as flores de Lótus abundantes em várias piscinas naturais. Para satisfazer toda a terra, o sol amadurecerá por completo várias flores, frutas e plantas medicinais. Em todo o continente de Jambodivipa, o sol e a lua também brilharão com estupendo resplendor, as estrelas estarão em harmonia, e o vento e a chuva serão oportunos. Em todo o continente de Jambodivipa, o ano será excelente, e no lugar onde este sutra se encontrar, sempre haverá abundância. Aqui termina o décimo quarto capítulo. O capítulo da proteção chamada Refúgio dos Akshas, de o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada.